Vamos falar agora sobre radiciação, sobre a tão falada principalmente raiz quadrada, raiz cúbica, né? É comum o cara perguntar assim, mas para que serve a raiz quadrada? Quem que inventou esse troço de raiz quadrada? O que significa isso? Vou mostrar para vocês a origem do que significa, ou seja, a origem da tal radiciação, a origem do radical. Vocês imaginem o seguinte, vocês têm aqui um quadrado, esse quadrado aqui, vamos supor em que ele tenha L4, ou seja, o lado vale 4, então você tem 4 aqui e 4 aqui. Se eu calcular a área desse quadrado, você sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado, ou seja, a área dele vai ser 4 ao quadrado, que é igual a 16. Tá, mas o que tem que ver geometria com raiz quadrada? Pois bem, quando você fala, por exemplo, que a raiz quadrada de 16 é 4, na verdade, o que que a gente diz? A gente diz que o lado do quadrado que tem a área valendo 16 é 4. Isso vem lá do latim, radix quadrum, 16, a equalis 4. Radix, tá ligado com o lado, então é o lado, radix lado, do quadrado, correto? É a equalis que significa igual, né? É igual a 4. Então é isso que a gente tem. É a raiz quadrada de 16 vale 4, por esse motivo, pessoal. Porque quando você tem um quadrado de lado L, a área vale 16, né? Por isso que a gente costuma escrever assim, essa é a notação, raiz de 16 é igual a 4. A gente lê assim. Tá, mas por que esse símbolo que a gente usa assim, raiz, que vem daqui, radix, radix, 16 é igual a 4. Isso aqui foi abreviado. Você sabe que com o tempo as coisas são abreviadas, né? Tu vai abreviando as coisas, né? O cara chama, a mãe chama a menina de Carolina, as amigas chamam a de Carol, o namorado chama de K. E se o cara, de repente, é um americano, o cara vai deixar de C, só. Abrevia. Pois aqui aconteceu a mesma coisa. Ficou R, esse aqui é um R, de A, de 16 é igual a 4. O A já tirou fora do radix, ficou só o R de 16. E esse R é o nosso Vzinho ali. Na verdade, é um R, o orino lá no latim, que ficou raiz de 16. Mas então, quando você diz que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, é pra você afirmar isto. Ó, o lado de um quadrado, cuja área de 16 é 4. E se nós tivermos, por exemplo, uma raiz cúbica? Como é que funciona, né? Quando a gente aprende no colégio, a gente aprende que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Não é assim que a gente aprende? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Agora, o que significa isso? Porque, na verdade, quando você fala em raiz cúbica, tem a ver com cubo. Então, imagine, por exemplo, aqui um cubo. Neste cubo aqui, você tem esta aresta aqui sendo igual a 3. Ou seja, você tem a aresta... Não, tem que ser 2 para que a gente veste com o resultado. 2. Vou colocar 2 aqui, 2 aqui. E esta medida aqui também seja igual a 2. Claro, se é um cubo, nós teremos todas as 12 arestas. Isso aqui chama-se aresta. Isso aqui é uma aresta. Todas iguais. Lembre-se que o cubo é um dadinho, um dadinho normal, onde você tem todas as faces quadradas. Foi bem. Qual é o volume de um cubo? É dado por A ao cubo. Este A significa aresta, que é, então, 2 nesse caso. E aí você tem que 2 ao cubo é igual a 8. Pois bem, quando você afirma que raiz cúbica de 8 é igual a 2, é para você dizer o seguinte. Olha, pessoal, eu tenho aqui um cubo cujo volume é 8 e para que isto ocorra, a aresta tem que ser 2. Compreenderam? Nesse caso aqui, o que a gente diz? Quando tem um quadrado, que é uma figura plana em duas dimensões, você diz o seguinte. Que a raiz quadrada de 16 é 4. Perfeito. Isso que a gente aprende no colégio. Mas a ideia da raiz é falarmos isto. Você tem um quadrado cuja área é 16 e, consequentemente, o seu lado vale 4. Lá, quando você tem uma figura espacial em 3D, em três dimensões, você tem raiz cúbica de 8 igual a 2. O que isso significa? Que você tem um cubo cuja o volume dele vale 8 e, para que isto aconteça, o aresta, ou seja, as três dimensões iguais, a 2 ele tem que possuir. Então, por isso que a gente diz que raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ok? Quais são os elementos da raiz, da radiceção? Os elementos são estes aqui, pessoal. O N, que a gente chama de índice. Índice, certo? Este N tem que ser sempre um valor maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, correto? Sempre um valor natural, ou seja, tem que ser 2, 3, 4. É assim que a gente vai estudar. Até o N poderia ser um valor fracionário, mas a gente vai trabalhar só com o valor natural. Este A que você tem aqui é o que a gente chama de radicando. Radicando é tudo que está sob o sinal da raiz. Aquele nosso R, lembra? Nosso R é o que está sob ele. Então, de repente é uma letrinha apenas, o Ama. De repente é uma expressão. De repente é 2x². De repente você tem aqui dentro da raiz uma fração. Então, tudo que tiver dentro da raiz chama-se radicando. E o resultado? Que a gente chama então de raiz, né? Não pergunto, né? Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, a raiz de 16 é 4. Então, o 4 é a raiz de 16, né? A raiz cúbica de 8 é 2, né? Porque a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2³ é 8. Enfim, depois a gente vai mostrar para vocês porque que isso funciona. Claro que alguém vai dizer assim. Bom, eu entendi. Quando você tem uma raiz quadrada, é porque você está associando a um quadrado. Que tem duas dimensões. Quando você tem uma raiz cúbica, você trabalha com uma figura geométrica que tem três dimensões. O índice é 3. Mas no colégio a gente aprende raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Bom, aí é aquela história, pessoal. Toda a ferramenta matemática, ela é criada para um fim. Mas, às vezes, esse fim é utilizado para outros fins, né? E, nesse caso, a gente pode pensar em raiz quarta, raiz quinta, até para a gente abstrair. Entrar numa dimensão, o que a gente chama de Rn. Ou seja, numa dimensão n. Ou seja, em vez de termos três dimensões, que é o mundo em que a gente vive, a gente pode, de repente, ter, no caso, quatro, cinco, seis dimensões numa situação totalmente abstrata. Ou seja, abstrair essa situação. Por isso, então, que a gente trabalha com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, porque isso é muito útil, principalmente no que tange à parte envolvendo a geometria, que a gente depois vai estudar. Ok? Bem, vamos ver agora, então, as propriedades da radiciação. Vamos ver o que a gente pode fazer quando a gente trabalha com raízes. Bem, pessoal, vamos agora, então, falar sobre as propriedades da radiciação. Ou seja, as regrinhas do jogo, né? Todo jogo tem uma regrinha. Aqui nós vamos brincar com radicais. E aí a gente tem que saber o que a gente pode fazer, o que é permitido fazermos quando tratarmos, então, de radicais. A primeira, na verdade, é uma definição, né? Que a gente pode afirmar mais técnica de radical. A raiz nésima de A é igual a x, sem somente se o x elevar a n igual a A. Se notaram que o n aqui, ele corresponde, então, ao nosso expoente aqui. O x é a nossa raiz e o A é o nosso radicando, correto? Então, na verdade, nós temos aqui a operação contrária, né? Tem radical, a gente transforma isso numa potência. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, a raiz quarta de 16. Por que que eu posso dizer que raiz quarta de 16 é 2? Eu posso afirmar isto por quê? Porque 2 elevado na quarta é igual a 16. Vocês estão comparando aqui, vocês estão vendo? Que, olha aqui, vamos fazer o comparativo aqui, ó. O n aqui, nesse caso aqui, é o nosso 4. O n que vocês têm aqui é o expoente que vale 4. Aqui nós temos o A, o A, que é o radicando. Aqui ele vale 16. Olha lá quem é o A, ó. Aqui ele. Ele é o nosso 16. Aqui vocês têm o x, que é a raiz. Aqui, nesse caso, a raiz é 2. Lá você tem o x, que é o quê? Que é a base da potência. Claro, né? Quando você faz 2 elevado na quarta é igual a 16. Pronto, né? E nós vamos trabalhar com essas propriedades sempre supondo que tenhamos aí o A, né, positivo. Vamos pensar assim. O B pode ser maior ou igual a zero e o B maior ou igual a zero. Você vai trabalhar assim para não ter que estender muito essas propriedades em casos mais particulares. Posteriormente, depois eu coloco para vocês. Agora, olhem esta outra aqui. Esta propriedade, que eu coloquei como propriedade 2, diz o seguinte. Se eu tenho raiz enésima de A elevado a M, Isto aqui é igual a A elevado a M sobre N. Ou seja, o que está fora fica embaixo. O que está dentro fica em cima. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando eu digo dentro, eu estou me referindo ao expoente do radicando, que é o numerador da fração. E quando eu digo fora, eu faço referência ao índice dele, que é o que aparece aqui embaixo, que é o denominador. Conclusão. Todo radical se coloca em forma de potência e o expoente é fracionário. E vice-versa. Inversa-vice. Correto? Os dois caminhos são aqui verdadeiros. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho raiz, vamos pegar aqui um exemplo, raiz cúbica de, sei lá, vamos pegar x elevado ao quadrado. Vamos pegar assim. Eu posso escrever isto como x elevado na 2 terços. Notaram? O que está fora da raiz, ficou aqui embaixo. Fora, embaixo. Fora, embaixo. O que está dentro, ficou em cima. O que está dentro, ficou no numerador. Correto? Outro exemplo. Raiz quadrada de 2. Isto aqui é igual a 2 elevado a 1,5. Da onde isto? Da onde isto? Bom, o índice, o menor que a gente tem é 2. E quando é 2, é a nossa famosa raiz quadrada. Não é necessário colocar. De tanto que ela aparece, a raiz quadrada, a gente não coloca o 2. Mas está ali. Está escondido. Está incógnito. Está ali, né? Disfarçado. Aqui você coloca o 2. Ele está fora, ele fica embaixo. Aqui o 1. Você sabe que também está ali. Ele disfarçado. Está ali, ele é invisível. Mas ele está ali, que é o 1. Ele aparece o quê? Aqui em cima. Então, você tem que pensar também nos dois sentidos. Tanto no sentido da ida, como da volta. De repente, eu tenho um radical e é melhor escrevermos em forma de potência. Saibam vocês que o expoente vai ser uma fração. Ou, de repente, você tem, assim, uma potência em que o expoente é fração e melhor você colocar em forma de raiz. Transcrição e Legendas Pedro Negri